Este senhor, boa noite pessoal, este senhor aqui ó, o senhor Armindo Leite, diz que amanhã, diz ele que amanhã ele vai conseguir completar 79 anos. Aí ele pediu um pudim, ô, aí é muito doce pai. Aí ele pediu um pudim, vamos ver se ele vai aprovar o pudim. Aí eu e a Rita fizemos o pudim pra ele, eu e a mana Rita. Vamos ver o que ele vai falar do pudim, quer ver ele falar que tá ruim o pudim? Quantos anos pai? 79. Amanhã, né? 7 e 9. Amanhã, nós não sabemos, né? Não tem que dormir e acordar ainda, né? Hum, vamos. Ficou bom? Aprovado? Tem coco, né? Tem coco, tem queijo. 79 anos não é pra qualquer um não, hein pai? Bem vivido. Bem vivido, né? Quero esperar mais um pra enterar 80. Mais um pra... não, não, é o trato dele com Deus é esperar mais um pra enterar 80. Ele se renega, ele se renega, ele se nega, ele tem que esperar, ele diz ele que ele quer mais um. Aí eu vou lá na cove e deito lá dentro. Deita lá dentro. Enquanto o senhor não fizer 80, nada feito. Nada feito. Nada feito. Tá aprovado o pudim? Tá gostoso? Hum, hum. Não, tá bom. Por que eu não jantei? Não jantou pra comer só a sobremesa. Na nossa traia do crochê, minha e da mana. Essa senhora que não quer aparecer no vídeo, mas já apareceu. Olha aí pra cá, dona Lourdes. Oi. O que que a senhora tá fazendo aí? Caça a palavra. Caça a palavra. Pra ficar com a cabeça boa. Não adianta correr que eu já te vi, hein? Tchauzinho. Olha lá, ó. Diz ele. Pai, o que que o senhor ia fazer com esse pudim e comer? Tudo. Metade. Metade é só a sua, né? Não vai dividir com ninguém. Metade. E as cozinheiras? Ah, mas eu quero um pedacinho. O senhor me dá um pedacinho? Hum, hum. Não? Hum, hum. Ei, ai, ai. Aí eu vou ficar só com a vontade? É, o pudim ficou meio torto assim, mas tá com a cara que tá bom. Bom, deixou ele ir, senão não vai sobrar um pedacinho pra mim. E tá bom demais. Dá tchauzinho. Até amanhã, até os oitentinha. Amanhã nós tem churrasco.